Fala galera do David, hoje bem-vindo novamente ao Spring Webflux Essentials e nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre testes unitários. Bom, vamos criar aqui então a Alt Enter Create Test, cria esse teste para Anime Service, vai ser a primeira classe que nós vamos começar a testar e antes de criar os testes, vamos criar mais um pacote dentro do teste, vamos chamar de Util e aqui vamos criar uma classe chamada Anime Creator. Então esse cara aqui é basicamente uma cópia do que nós fizemos no curso de Spring Boot Essentials, o teste é muito parecido com o que nós fizemos lá. E essa classe Util, Anime Creator, vai tomar conta de criar os objetos que nós vamos utilizar durante os testes. Então, Create Anime To Be Saved, Return Anime.Builder, vamos só adicionar um nome aqui, Name, e vamos usar o Slime Tensei Chitara Slime Data Ken. Não precisa do ID, porque esse vai ser para salvar. Copia esse cara aqui e coloca duas vezes. Esse aqui vai ser Create Valid Anime. A diferença aqui ele vai ter um ID 1 e esse aqui Create Valid Updated Anime. Também vai ter que ter o ID, o mesmo ID desse cara. A diferença é que esse aqui, Temporada 2. Bom, agora vamos voltar para o nosso Service. No nosso Service nós vamos... É bem simples, a gente só precisa utilizar o Moquito, porque vai ficar mais interessante quando nós chegarmos no Anime Controller. Mas aqui, vamos utilizar o Extend With. Então, se você está utilizando o JUnit 5, você precisa utilizar esse Spring Extension, como nós falamos lá no curso de Spring Boot Essentials. Esse cara aqui vai servir de pomontinho entre o Spring e o JUnit. E como nós estamos testando o Serviço, nós vamos utilizar o Inject Mocs para o Anime Service. E o que nós não vamos testar, que é o Repositório, nós vamos dar um Moc. Então, Private Anime Repository. Anime Repository. E, é claro, Private Final Anime. Anime Creator. Create Valid Anime. Bom, legal. Agora, antes de começarmos a fazer os testes, lembre-se que estamos trabalhando de forma reativa. Precisamos ter certeza absoluta de que o nosso código não está sendo bloqueado. não está bloqueando nenhuma thread. Vamos selecionando aqui, Blockhound Setup. Blockhound.install. E tem um testezinho que nós utilizamos no curso de Project Reactor. Se você for aqui no Dev2ge Academy, Dev2ge Academy tudo junto, você vai no Project Reactor, acessa a última branch, que é o vídeo 24. Aí você vai em SRC, Test, Mono Test. Aí você copia esse primeiro teste aqui, que é para ter certeza que o Blockhound está sendo carregado durante os seus testes. Então, você só copia, cola e importa toda essa galerinha aqui. Bem simples, Port Class, Timing Unit, Assertions, do pacote de Unit, Jupyter e também aqui a seção. Bom, só executa e vamos ver se está funcionando. Beleza, então funcionou. Era isso que nós estávamos procurando. Vamos parar nessa aula e na outra vamos continuar com esses testes unitários. Então, vejo você na próxima aula. Até mais! Tchau, tchau, tchau!